Gente, estamos em Veneza Eu e o Paulo, a gente vai levar vocês Passar o dia com a gente Espero que vocês gostem, se você gosta Deixa o vídeo aí de vlog Já deixa o like aqui pra mim E bora conhecer Veneza junto com a gente Bora lá E aí Olha gente, que lindo Os condoleiros ali E aqui a gente está andando Do barco aqui que é o transporte público Que eu não sei o nome ainda Mas a gente vai até A Praça de São Marco E lá a gente vai Começar o tour aqui Olha que lindo Gente, está um frio lascado aqui Mas o sol apareceu Outro barco ali Igual esse que a gente está Faz parte do transporte público Aqui de Veneza E tem lugares que só dá pra ir de barco E eles custam olho da cara Custa 7,50 euros Transporte aqui entre as Estações, né Entre os portos Não sei como falam Agora a gente vai descer aqui em São Marco Que é o nosso ponto de partida Pra conhecer a cidade Gente Gente, nosso tour começa aqui em São Marco Hoje é véspera de Natal Então dia 24 de dezembro E a gente vai passar o dia aqui em Veneza E a gente também não viu quase nada de tour Então vocês vão conhecer aí Aleatório aí com a gente Não tem nada muito definido Mas já dá pra ver que só de Cazanzã na toa aqui Já dá pra curtir muito a cidade Porque ela é realmente linda Estamos aqui na... Não sei se é a estação que fala, mas de São Marco E aqui a gente vai começar a visitar a Piazza Piazza de São Marco E logo na chegada aqui tem bastante feirinhas, né De venda de souvenirs E apesar do frio, tá um céu bem azul agora Ainda bem Tá lotado, lotado aqui Bem cheio Gente, falaram que Veneza é muito cara Vamos descobrir isso agora Vamos comprar um café aqui pra aquecer Porque as mãos estão congelando O Paulo foi ali comprar um café pra gente Olha que lindo, gente Vamos passar o Natal sozinhos aqui Porém com essa vista linda Aí não tem problema, né A gente até esquece um pouco Que tá com saudade da família Mentira, amor Gente, aqui é uma parte de lojinha Que tem, né Comércio E é bem lindo Nós não estamos hospedados aqui em Veneza Porque a gente achou a hospedagem aqui muito cara A gente tá em Mestre Que é bem perto daqui Bem fácil de chegar A gente só pegou um ônibus E daí pegou o barco Que foi rapidinho Então a dica pra vocês também Se vocês não tiverem com o orçamento É muito bom É ficar em Mestre Que a gente ficou num apartamento lá bem ok E deu mais ou menos em reais Já convertido 150 reais Um quarto pra casal Já que aqui em Veneza Tudo é muito caro É uma das cidades mais caras do mundo, né Então a gente fica caçando coisa aí pra poder economizar E essa música linda de fundo O Paulo comeu café Ali ó, a Basílica de São Marco Olha que incrível E gente, tem um fotógrafo ali ó Fotografando ali abaixado O Paulo tá falando que ele é fotógrafo raiz E eu sou Nutella Porque ele tá ali se jogando Quase caindo na poça ali Pra poder fotografar o reflexo na água E eu não sou dessas não Olha a Basílica de São Marco ali atrás E aqui um monte de gente tirando foto Eu com meu café Olha o Paulo ali Admirando Quando eu falo pra vocês que na Itália tem cachorro por todo lado Não é exagero Olha que gracinha E essa criança aqui correndo no meio dos pássaros aqui É a coisa mais linda Que eu até resolvi filmar ele Os pássaros subiu pombo, não sei o que é Subiu tudo na mulher ali Eles são tudo sem vergonha Já estão acostumados com turistas Gente, aqui na Basílica de São Marco Pra quem lê o livro do Dan Brown, O Inferno Aqueles cavalos lá em cima ó Eles tem uma passagem no livro Segundo o Paulo né gente Porque eu não li o livro Pessoal, aqui é a Basílica de São Marco Por dentro Mas eu já vi um negócio ali que não pode filmar Então vou filmar aqui só no comecinho pra vocês Antes de Da gente entrar mesmo Uma parte da Basílica Gente, estamos na parte de cima aqui da Catedral de São Marco Não pude filmar lá dentro pra vocês E a gente subiu numa parte aqui que é pra ver os cavalos Que são famosos aqui Custa 5 euros pra entrar aqui na parte de ver os cavalos aqui né Que são um grande atrativo aqui também Mas pra entrar no comecinho ali da Catedral não paga Mas também não pode filmar lá dentro Então aqui a gente tá na parte de cima da Catedral Olha que linda a visão daqui E aqui são a réplica dos cavalos Que eu comentei com vocês Que tá no livro de Dan Brown O Inferno A réplica dos cavalos Pra não danificar né Eles colocaram uma réplica aqui fora E os originais estão lá dentro da igreja Da Catedral Olha que linda a visão Gente, muito legal Acho que vale a pena visitar essa Catedral aqui E o museu que é a parte Eu acho que é museu essa parte É museu A parte que fica esses cavalos aí é muito legal E tem toda a história de cada mosaico Da decoração da igreja Da Catedral E ela é linda por dentro Ela é toda revestida em ouro Olha os famosos cavalos Olha a visão da praça aqui de cima Gente, é importante falar que esse passeio de 5 euros pra ver Entrar aqui nessa parte onde fica os cavalos Dá direito a você subir aqui na parte de cima da Catedral Que daí você tem uma visão linda aqui da praça Então vale muito a pena Olha Subir aqui Gente, paramos pra comer aqui em Veneza Já adianto pra vocês que é tudo muito caro E o euro que a gente pagou tá 4,62 Então tudo que os preços que vocês verem aqui Vocês multiplicam por 4,62 Restaurante, pizza e bar da Cielo Bem perto da San Mar De entrada aqui a gente pediu a bruschetta Que tá custando 8 euros E eu pedi aqui de primeiro prato Espaguete a bolognesa Que tá 11 euros E o Paulo pediu a carbonara E pra acompanhar aqui Já que a gente tá se achando os italianos A gente vai pegar um vinho da casa Que fala vinho della casa Geralmente é mais barato Aí vamos ao almoço bem demorado Pra aguentar aí Porque tá muito frio lá fora Pra gente se aquecer um pouco aqui Gente, agora chegou aqui um prato bem pequeno Aqui pra mim, pro Paulo Olha, eu vou mostrar pra vocês É meio caro Mas vale a pena Dá pra comer bem Muito macarrão E do Paulo também O meu é a bolognesa E o do Paulo é a carbonara E um vinho tinto aqui, né Que aqui fala rosso, né E um vinho rosso Vermelho, né Tinto, não sei E um brinde Que é o nosso Natal aqui Sozinhos em Veneza Gente, acabamos o almoço E agora a gente vai dar uma volta E a gente vai agora na ponte do Ponte Rialto Acho que é assim que fala Que é um dos pontos turísticos daqui também de Veneza Então bora lá Olha, gente Bondoleiro aqui, ó Só que a gente não vai passear de gôndola Porque tá muito caro Tá custando 80 euros por barco Vezes 4 vezes 4,62 Tá bem caro Mas se vocês tiverem condição Acredito que seja lindo o passeio Apesar do frio tá um céu bem azul aqui Tem muita loja por aqui, ó Nessas ruelas Nossa, muito bom Aqui com Milano Que é uma marca de maquiagem italiana Tem um preço bem legal Aqui, né Porque no Brasil ela já foi cara Olha a Victoria's Secret A Itália é muito ligada à moda, né Então até aqui em Veneza Que é tão pequenininho Arrecheado de grife Olha, essa loja tem no Brasil Intimissimi A loja da MAC Aqui No meio de uma ruazinha Perdida Estamos na Ponte Rialto Aqui, acho que é assim que se pronuncia Aqui de Veneza É um ponto turístico E é um lugar bem lindo Há outro gondoleiro ali Que tem por todo lado A gente vai subir, ó Lá em cima Onde tá aquele pessoal Olha a paisagem daqui Aí tem uma escadaria Até a parte de cima Da ponte E aqui tá lotado, gente E agora tá um sol bem bonito Deixa eu tentar me enfiar aqui pra mostrar Pessoal, segundo o Paulo A cena do filme O Turista Tem uma parte que o John Depp tá naquela sacada ali, ó E ele pula E derruba um policial que tá aqui embaixo Que cai no rio É essa parte aqui Sem querer a gente encontrou Que é do filme O Turista Que é gravado aqui em Veneza Bom, não temos o roteiro certo agora Agora a gente vai zanzar aqui por Veneza Ó, tem uns cadeados na ponte aqui, ó Olha que legal Tem uma ponte dos cadeados aqui, famosa Mas a gente tá achando que não é essa não Tem muito pouco cadeado Uma miséria de cadeado aqui Deve ser outra Olha que lindo esse relógio Tem muito comércio aqui pra todo lado Por onde a gente olha Gente, aqui encerramos o vlog de hoje Hoje é dia 24 de dezembro Então quando vocês verem esse vlog Já vai ter passado Natal Então um ótimo Natal pra vocês E a gente vai encerrar esse vlog Com umas imagens lindas aqui de Veneza Tchau! 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 Tchau!